Cavernas Perdidas de Ixalan está chegando e vai começar aqui a temporada de vídeos sobre a próxima coleção do Magic the Gathering. Antes de mais nada, tá chegando agora no canal, não conhece ainda meu trabalho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Se você tá chegando agora, já se inscreve aí pra dar uma moral pra gente poder bater os 20 mil inscritos até o final do ano. E se você não está chegando agora, já curte esse canal, o tempo aí já é inscrito ou inscrita, não esquece de deixar o like, beleza? Ontem, terça-feira, na verdade vocês vão estar vendo esse vídeo na quinta, então anteontem, terça-feira, começaram aí os previews de Ixalan. E eu vou trazer hoje um assunto que é muito importante, que são as mecânicas. Ah, Thiago, por que é muito importante? Eu não jogo, enfim, não jogo standard, enfim, por que eu quero saber das mecânicas dessa coleção nova? Principalmente se você vai jogar o pré-release. Então, se você joga draft no Arena, selado no Arena, se vai jogar o pré-release aí de Ixalan, ou, enfim, se você, assim como eu, gosta de um T2, quer jogar esse próximo T2, fica ligado aí, fica ligado, fica ligada, porque as mecânicas são muito importantes. Entender as mecânicas é o primeiro passo aí, pra gente poder entender melhor a coleção, tá? Então, vamos falar, vou obviamente falar de algumas cartas que são previews, né, cartas novas, e falar sobre as mecânicas dentro delas. Lembrando que eu vou tentar trazer aqui, eu não vou conseguir trazer todo dia, tá, galera? Mas eu vou tentar trazer aqui, quase todo dia, as novidades que a Wizards for lançando até semana que vem. Quando tiver o preview completo, eu vou lançar aquele meu guia completão de pré-release de Ixalan. Então, já assina, já aperta o sininho aí pra receber a notificação e não perder ele, tá? Me segue nas redes sociais, redes sociais também, que eu sempre posto lá quando eu lanço um vídeo novo, e tá tudo aí na descrição. Vamos começar aqui pela primeira carta, que é o Idol of the Deep King. Aparentemente, essa coleção, ela vai ter muito artefato, tá? Como ela é uma coleção que fala sobre exploração, então a gente vai ver que as mecânicas dessa coleção vão ter muito a ver com essa questão de explorar, entendeu? De descobrir. O Idol of the Deep King, né, é um custo 3, um artefato que tem flecha, ou seja, a gente pode conjurar essa mágica a qualquer momento que pudesse conjurar a mágica instantânea. Quando ele entra em campo de batalha, causa 2 de dano a qualquer alvo. Eu vi que os caras do design dessa coleção disseram que eles tentaram fazer algumas cartas nesse sentido, pra ter mais artefatos pra coleção, e também não ter um monte de, enfim, feitiços, mágicas instantâneas. Essa coleção é muito baseada em permanentes também. E aí você pode pagar 3 e fazer o Craft with Artifact. Esse Craft, ele pode ser com várias coisas. Eu vou ver se tem algum outro exemplo aqui. Nesse caso, é com um artefato. Então a gente vai ter que pagar 3, que é o valor que tá pedindo aqui. Em outras cartas pode ser outro valor, obviamente. A gente vai exilar esse artefato, esse carinha aqui, e depois exilar outro artefato que a gente controla ou em um cemitério nosso. E aí devolve essa carta transformada pro campo de batalha. Diferente lá das batalhas e de outras cartas que viram, né, essa daqui a gente não conjura, tá? A gente só exila ela e volta transformada. E aí, é uma carta legal porque ela em si é um artefato, então você pode usar pra outras cartas que tem essa habilidade e exilar ela, né? Utilizar ela como sacrifício. Você é uma permanente a mais, você tem esse desencadeamento de habilidade conduente, que é o privado de batalha, que é causar 2 de dano. É um custo 3, né, um pouco mais pesado pra causar 2 de dano, mas é qualquer alvo. E é uma carta comum, então pode ser que no pré-release essa carta veja bastante jogo. Quando você faz isso e paga do 3, exila esse cara e exila um artefato que você controla ou do seu cemitério, você transforma ela na... Sovereign's Mac... Aí brincou com a minha pronúncia, né? Macuahoo? Macuahoo? Enfim, é isso aqui. Quando ele entra campo de batalha, você anexa a criatura que você controla, você paga... Ele dá mais 2, mais 0 e você pode pagar 2 pra equipar. Cara, eu gosto desse tipo de carta, tá, gente? A Iksalan, ela traz muito essa ideia de transformação, assim como outras coleções também. E eu gosto desse tipo de carta que você pode usá-la de duas formas diferentes, tá? E aí vamos ver aqui, ó. Ó, a gente vai ter essa daqui que é bem diferentona. Custo 1, ela entra campo de batalha virada, você vira adicionando duas manas incolores, né? Mas só pode usar pra ativar habilidades. E aí você tem essa habilidade aqui que é... Esse já é muito mais complicado. Você vai... Pra você ativar esse cara aqui, você tem que pagar 9, ela já dá duas manas, então seria 7, né? Você vira ela, paga 7, exila ela e mais 4 outras permanentes que você controla ou cartas no cemitério que tenham, né, que não sejam terrenos e que tenham habilidades ativadas, tá? E aí, caraca, Thiago, beleza. Depois que a gente faz o sacrifício todo, o que que a gente tem? Cara, a gente tem o Locus of Enlightenment. Enlightenment. Ele tem todas as habilidades ativadas das cartas que a gente usou pra craftar ele, né? E a gente pode ativar cada uma daquelas habilidades uma vez cada turno. Apenas uma vez a cada turno. Toda vez que você ativa uma habilidade que não é uma habilidade de mana, você copia e pode escolher novos alvos. Então, cara, eu não sei... Assim, honestamente, me parece ser uma carta bem boa, sabe? Mas eu não sei o quanto que dá pra gente realmente abusar dela. Me parece que é uma carta que... Ela meio que ela é 880, né? Ou ela não... Pô, é muito difícil de fazer os paranauê dela funcionar. Ou, se você conseguir fazer uma forma de isso funcionar fácil, isso pode ser bem punitivo pros oponentes, né? E aí, ó... Aqui tá falando sobre transformação, né? Ó, a gente tem uma reimpressão aqui muito boa. A galera do Commander deve tá feliz. Growing Wreaths of Itlamok. Uma carta que... Bem, ela joga hoje só Commander, pelo que eu saiba. Mas ela é uma carta que tá bem carinha porque veio na primeira ex-salanha e a gente tem um segundo reprint dela aqui bem legal. E aí, basicamente, é isso. Toda vez que, né, as cartas de dupla face tiverem... Você conseguir ativar o requisito necessário pra ela flipar, ela vai virar, entendeu? Ela é exilada e aí você volta... Na verdade, aqui ela nem é exilada, né? Ela só transforma. Diferente daquele Craft lá, aqui ela só transforma. Aqui, Treasury Map é outro, né? Que é um reprint, né? Esse aqui é custo 2. Paga 1, vira, faz o Vidência 1 e coloca um Landmark nela. E aí, se tiver 3 ou mais, Landmarks, a gente transforma ela. Ela vira um terreno aí que adiciona uma mana e colou. Ou sacrifica o tesouro e compra uma carta. E aí, a gente começa aqui, cara. Descendente, tá? É uma mecânica bem interessante. Bud Rage Mycoid é um custo 4, 4, 3. No começo da nossa fase final, da nossa etapa final, se a gente descendeu esse turno, a gente cria um Fungo, um Barra 1. E aí, o que é descender? Você descende se uma permanente foi colocada no seu cemitério de qualquer lugar. Então, se você colocou uma carta, uma permanente, no caso, né? Do seu Grimora no cemitério, você descendeu. Se você sacrificou uma criatura que não seja ficha, você descendeu. Eu acho que isso funciona com ficha também. Porque ela é colocada no cemitério, só que ela não fica lá porque, né? Então, mas para efeitos de habilidades, etc e tal, ela é colocada no cemitério. Então, acredito que com ficha funcione. Se você... Ó, juízes aí de plantão, podem deixar nos comentários aí alguma... Se eu tô certo ou se, de repente, eu tô errado. Então, descender é isso. Aí, aqui, no caso, se você descendeu alguma vez, você vai ativar. Mas tem algumas cartas que ela tem número de descender, né? O Mycotirant, Mycotirant, custou 3, ele é estrelinha, estrelinha, atropelar. O Power deles e a existência dele é igual ao número de fungos e saprófitas que a gente controla. E na nossa End Step, a gente cria X fungos, 1 barra 1, onde X é o número de vezes que você descendeu esse turno. Então, se foram várias permanentes ali pro cemitério, não importa da onde, da sua mão, da mesa... Você pode descartar também, né, da sua mão, da mesa, do topo do seu grimório. Ele vai criar essa quantidade aí. Carta bem legal, inclusive, me parece ser bem boa. Ó, já vão se ligando, galera do pré-release. Arquétipo, tá? Arquétipo preto e verde provavelmente vai mexer bastante com essa questão de cemitério. Beleza? E aí, ó... Descende 4, descende 8, and fethon launch the sign. Fethon... Esse aqui é engraçado, ó. Ó, Dictate of Echo. É um custo 5, 3, 2. Quando ele entra em campo, a gente compra uma carta. E ele tem descende 4. Ele tem voar enquanto tiver 4 ou mais permanente no nosso cemitério, né? Então, descender não é apenas o ato de colocar, né? Ó, as long as there are. Então, não é as long as foram colocadas. Caraca, gostaram, né? Beleza. É importante que vocês entendam. O próximo. Song of Stupefaction. Custo 2 é uma aura encantamento. Ele encanta a criatura ou veículo. E aí, quando ele entra em campo de batalha, você tomba duas cartas. E ele tem o Fethon's Descend. Fethon's Descend. A criatura encantada ganha menos x menos 0, onde x é o número de permanentes no seu cemitério. Basicamente isso. Então, é quando conta todas. Se eu não me engano, acho que tem um bicho novo também. E aí, eu vou falar dele mais pra frente também. Eu quero trazer outras cartas. Que ele é estrelinha barra, estrelinha 1. E aí, essa estrelinha é o número de cartas permanentes no seu cemitério. E ele tem esse Fethon. Fethon. Eu tô certeza que alguém vai falar mal do meu sotaque inglês que eu tô... E aí, alguém vai me corrigir. Mas tudo bem. Eu não vou ficar... Eu não vou ficar chateado, não. Pode... Pode corrigir aí. Como é que fala? Fethon, longs, descends. Foda, é isso. É isso. Vamos para Discover. Discover, kids. Get a Discover. Temos o Dialogical. Essa daqui, essa daqui é braba, galera. Discover é o novo... É a nova cascata. Cipá, melhorada em alguns... Melhor... Cipá, não. Ela é uma cascata melhorada em alguns aspectos, piorada em outros. O que é cascata? Só pra quem tá começando o Magic agora, às vezes não conhece muito bem essa mecânica, né? Quando você conjura uma mágica com cascata, você vai exilar cartas do Topo do Sogrimório até exilar uma mágica que seja custo menor do que aquela. Então, se você pagou 5... Nesse caso aqui, vamos supor que o Dialogical Appraiser tivesse esse cascata. Se você pagou 4, você vai revelar cartas do Topo até revelar uma mágica, né? Uma carta que não seja terreno, que custe 3, 2 ou 1. Ou 0, né? Enfim, isso é cascata. Aí você conjura aquela mágica, depois o Dialogical entra em campo. No Discover é diferente. A primeira diferença é uma diferença muito boa. Quando ele entra em campo de batalha, é que triga. Então, se você anular, a cascata não triga. Isso pode ser visto como um aspecto ruim, então ela é piorada. Mas eu acho que em questão de jogo em si, de qualidade, de possibilidade de se responder, ela é melhorada. Porque, beleza, agora você pode anular. Mas agora você tem uma resposta pra cascata, né? Não fica uma coisa completamente absurda. E aí, quando ele entra em campo de batalha, se você conjurou ele, se é legal também, você precisa ter conjurado. Então, tem essa questão bem próxima da cascata, porque é no cast. Você faz o Discover 3. Exila a carta do topo do seu Grimório, até você exilar uma carta que não seja permanente, com o valor de mana 3 ou menos. E aí vem a parte muito boa. Você pode conjurar, sem pagar o custo de mana, ou colocar na sua mão. E o resto, no fundo, Grimório, em qualquer ordem. Por que isso é melhor do que a cascata? Pô, sabe quando você faz aquela cascata e vem um Counterspell no topo do Grimório? É triste. E aí você tem que botar lá no fundo. Toda vez que vem uma mágica que você não quer castar naquele momento, é muito ruim, porque você meio que perde aquela mágica e você perde a cascata. Aqui não, você não perde, porque você pode botar aquela carta na sua mão. Então, isso aqui é um card de vantagem muito bacana. Muito bacana. Isso aqui, gente, no pré-release vai ser também uma mecânica muito forte, tá? Prestem bastante atenção nessa mecânica no pré-release. E aí a gente vai ter Explore and Map Tokens. O Explore é uma mecânica que tá voltando, tá? O Miner's Guide Wing custa 1, 1 barra 1 Voar e Vigilância. Inclusive, uma carta muito boa, comum aí. A carta bem, bem boa. Toda vez que ele morre, né? Quando ele morre, a criatura alvo que você controla Explores. O que é Explores? Você revela o topo do seu Grimório. Coloca uma carta, se for um terreno, você coloca na sua mão. Do contrário, você coloca o marcador mais um, mais um, naquela criatura que explorou. E você pode colocar aquela carta de volta no topo ou no seu cemitério, entendeu? Mas você tem que sempre revelar, beleza? É... O cartinho é bem legal isso aqui pro pré-release, hein? E aí nós vamos ter o Water Wind Scout. Custo 3, 2, 2 Voar. Quando ele entra em campo de batalha, a gente cria um mapa do tesouro. O que que é um... Não, na verdade é um Map Token, né? Não um mapa do tesouro. É um Map Token, é uma ficha de mapa. A ficha de mapa agora é um artefato que a gente paga, ao vira e sacrifica. E a criatura alvo que você controla, explora. Você só pode ativar como feitiço. Cara, isso aqui é uma recursão bem maneira, tá? Bem legal, porque aí você pode, de repente, ter esses carinhas aqui. Cara, custo 3, 2, 2 Voar é muito bom também, ó. Eles estão apresentando umas cartinhas bem legais aqui. E quem ainda vem com uma questão de poder aumentar o poder e resistência dele ou de outro bicho nosso, a gente ter essa escolha. Cara, pra mim, isso é uma melhoria de design muito legal, essas fichas de mapa. E aí, Finality Counters, Finality Counters. Marcadores de finalidade. Eu acho que pode ser essa tradução, ainda não sei com certeza. A gente vai ter o Intrepid Paleontologist, o Paleontologista Intrépido. Ele custa 2, é um 2 barra 2. Vira adicionar uma mana de qualquer cor. Paga 2, exila uma carta de um cemitério. E aí, você pode conjurar uma mágica de criatura dinossauro entre as cartas que você possui no exílio com o Paleontologista. Se você conjurar uma mágica dessa forma, aquela criatura entre campo de batalha com o marcador de finalidade dela. O que quer dizer isso? Se a criatura com o marcador de finalidade fosse morrer, ao invés disso, exila ela. Então, assim, é uma carta que dá uma recursão muito boa pra gente. Gostei muito dessa carta. Mas ela vem com esse novo marcador, né? Que, na verdade, assim, é uma regra... Essa regra de cartas que voltam, que são reanimadas ou que voltam no cemitério com algum tipo de habilidade, normalmente elas têm aí essa forma de não se poder abusar. Então, aí, quando ela morre, é exilada. Então, assim, eu achei bem legal porque ela dá uma recursão muito boa, mas ela também não permite, assim, que a gente abuse dessa mecânica dela. Então, marcadores de finalidade eu achei muito legal. E esses aí foram... Essas foram, né, na verdade, as mecânicas. O marcador de finalidade, eu acho que não vai ser algo tão difícil, tão complexo pra gente... A gente não precisa pensar muito nele com relação ao nosso arquétipo, nossas estratégias. O marcador de mapa, eu acho que isso é uma mecânica coringa. Eu espero que ela venha distribuída em todas as cores, não tenho certeza ainda. Mas se vier distribuída em todas as cores, vai ser uma mecânica bastante coringa, bem legal. Eu acho que essa questão de explorar, ela tá muito mais no azul e no verde. Mas eu não lembro tanto se tinha explorado nas outras cores. Mas no azul e no verde eu lembro que tem bastante. Mas talvez com essa ficha de mapa a gente tenha essa mecânica entre outras também, entre outras cores. O explorar em si já é antigo conhecido, velho conhecido. Se você não jogou a Ixalan antiga, essa mecânica é bem legal. Agora, uma mecânica pra ficar de olho, não só pra esse pré-release, mas pra outros formatos também, é essa Discovery. Eu acho que é uma mecânica que vai agregar bastante no Commander. E temos que ficar de olho pra ver se vai vir alguma carta comum com essa mecânica também, porque pode trazer um certo brilho aí pro Pauper também. E aí, né, essa parte do Descend, eu acho que ela não é muito complexa, tá? Vai causar dúvidas em uma ou outra coisa, né? Mas eu acho que não é muito complexo. Eu acho que dá pra... Dá pra gente entender bem como funciona ela, né? E... E é isso, basicamente, né? Aí, o resto é... Acho que a galera que já tá jogando um tempinho aí sabe, tá ligado, né? O flipar, né? O transformar. E esse novo aqui, que é o Craft, e esse também vai ser uma mecânica que ela, a princípio, é fácil de entender, mas ela pode se modificar aí, ela pode mudar conforme cada outra carta. Eu estou muito animado com Ixalan, e eu quero saber o que vocês estão achando também. É importante pra mim. Por quê? Quanto mais animados vocês estiverem, quanto mais like tiver o vídeo, mais comentário tiver o vídeo, mais informações, notícias, cobertura dessa nova coleção, eu vou trazer pro canal. Eu tô bastante animado. Como eu falei, eu não vou conseguir produzir conteúdo todo dia pra vocês, mas eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo de Ixalan. E, obviamente, se vocês estiverem animados aí, deixarem bastante comentários, likes, isso pode me motivar ainda mais, e aí a gente tenta fazer aí muito mais, muito mais conteúdo. Lembrando que vamos ter ainda análise dos previews, análise dos commanders, e nosso guia completo aí pro pré-release. Então, se não quiser perder esses conteúdos todos, já se inscrevam aí no canal, contem com essa força, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí